Deixa eu colocar aqui para gravar, avisá-los de que esse evento é gravado e depois ele vai ser disponibilizado no Commons e colocado no nosso portal da Wikiversidade, que eu já vou mostrar para vocês. Então, se não quiserem aparecer no vídeo, por favor, desliguem as suas câmeras, mas seria ótimo que vocês pudessem aparecer. Bom, então, começamos agora a nossa 24ª Oficina Wikimedia Educação. Para quem não me conhece, eu sou a Amanda Jurno, eu sou a atual gestora de Educação e Difusão Científica do Wikimovimento Brasil, muito prazer. Vocês podem me contactar pelo meu e-mail ou pelo meu usuário profissional, por favor, fiquem à vontade, eu estou à disposição. E por que nós organizamos essas oficinas? Acho que o principal motivo para isso é oferecer esse lugar de encontro e de apoio aos educadores que usam os projetos Wikimedia para fins educacionais e pedagógicos, para ser um espaço onde a gente pensa juntos e estimula formatos alternativos de ensino com as plataformas digitais, para que a gente possa imaginar coletivamente formatos possíveis de programas de educação, especialmente envolvendo os projetos Wikimedia, para que a gente possa formar essa rede, nos conhecermos, sabemos quem somos nós, quem são essas pessoas que estão experimentando com o uso dos projetos Wikimedia, e que a gente possa justamente trocar nossas angústias, nossas dificuldades, para que a gente entenda conjuntamente quais são os desafios e que a gente possa buscar juntos as soluções para os nossos problemas e as nossas questões. Então eu convido vocês todos a se apresentarem pelo chat, peço que mesmo os que estão aqui mais vezes que continuem fazendo isso, porque é ótimo ter aqui algumas informações de vocês e sempre tem alguém novo que não conhece vocês, então por favor se apresentem, diga de onde vocês são, se vocês já usam os projetos Wikimedia, quais plataformas Wikimedia vocês usam, troquem links dos seus projetos, fiquem à vontade, o chat é de vocês. Hoje a nossa programação, a gente vai começar aqui com essa pequena boas-vindas feita por mim, logo em seguida eu vou passar a palavra para o professor Fábio Souto de Azevedo, que ele é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele vai falar sobre bons professores em dicomikpédia, outros não sabem o que ela é. Em seguida a gente vai ter a Erika Goethe-Sulka, que é doutoranda pela Universidade de São Paulo, falando um pouquinho sobre o Escolha, criando visualizações a partir do Wikidata. Logo após essas duas apresentações, que devem durar mais ou menos 20 minutos cada, a gente vai ter um espaço para discussão, tanto sobre as duas apresentações, quanto também sobre outros assuntos que forem de interesse nosso. Então, lembro a vocês sobre os nossos materiais de apoio, né? A gente tem essa broxura que traz uma introdução ao universo Wikimedia e tutoriais de edição da Wikipédia, Wikimedia Commons e Wikidata, disponível nesse link curto aqui embaixo para vocês, produzida pelo Wikimovimento Brasil, que é super legal de usar com os estudantes. E também para oferecer apoio para professores que estão começando esse percurso. A gente também tem vários vídeos tutoriais feitos pela equipe do WMB, que estão disponíveis tanto no Commons quanto no YouTube, e ensinam o passo a passo de como editar os projetos Wikimedia. São ótimos para linkar nos projetos dos nossos programas de educação, né? Para ser lá, aquele lugar onde os alunos vão para relembrar detalhes sobre a edição, detalhes sobre alguma ferramenta em específico. Uma fotinho do nosso portal, das oficinas Wikimedia e Educação, nosso portal na Wikiversidade, que é um lugar em que a gente centraliza essa rede de apoio, né? Então, lá a gente coloca o conteúdo de todos os encontros anteriores, então vocês têm acesso aos vídeos das 24, com o vídeo de hoje, às 24 oficinas que já foram realizadas. Também os materiais de apoio, os slides, quando os participantes disponibilizam os slides, e outras broxuras que também são disponibilizadas, e uma lista de participantes. Peço que vocês, se não tenham assinado a lista, aqui, por favor, assinem, e tem o link aqui embaixo, o fácil de acesso para o nosso portal. Lá no portal também, desde o começo desse ano, a gente está produzindo um boletim mensal do WMB e Educação. Esse boletim também é enviado por e-mail, então se você preferir receber o conteúdo das últimas informações, os últimos eventos que a área de educação do WMB realizou, você pode mandar um e-mail para mim, no amandajurno.com, que você passa a receber esse boletim mensal na sua caixa de entrada. Se você preferir ler pela Wikiversidade, fique à vontade, aqui tem também um link direto para vocês acessarem o boletim. O boletim de maio já está lá. Além disso, nós temos o nosso canal no Slack, que é um espaço para a gente trocar discussões, né, sobre essa área de educação, para ter um contato direto também, e para a gente trocar dúvidas e experiências com outros educadores. Se vocês não estão no canal e quiserem entrar, por favor, escrevam para wmnobrasil.org, que a gente coloca vocês lá, ok? Precisa de certificado de participação por este evento? Nós damos, é só escrever para eventos arroba wmnobrasil.org, pedimos que vocês enviem o máximo até amanhã, para que a gente possa fazer o processo de certificação, e aí na semana que vem a gente envia todos os certificados para vocês por e-mail. Por favor, não se esqueça, é preciso enviar e-mail para o Eventos para conseguir o certificado. Muito bem, esse espaço é de vocês, então, por favor, usem e façam bom uso dele. Eu passo a palavra agora ao professor Fábio Souto de Azevedo, que vai falar sobre bons professores que indicam a Wikipédia, outros não sabem o que ela é. Fábio é um editor registrado na Wikipédia desde março de 2007. É também docente do Departamento de Matemática Pura e Aplicada da URGS desde 2011. Já fez um pouco de tudo dentro do projeto, como criação e edição de artigos, elaboração de regras, tarefas administrativas e eventos presenciais. Já organizou oficinas de edição e palestras. E, como professor, já trabalhou diversos semestres com o uso da Wikipédia em sala de aula, com as suas turmas, e também ajudando nas turmas de outros professores. Fábio, por favor, fique à vontade para compartilhar os seus slides e fazer a sua apresentação. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Nós estamos muito felizes com a sua participação. Obrigado. Bom, vamos lá. Eu vou apresentar, pensando num público mais amplo, só que da minha perspectiva, que a minha ideia é mostrar um pouco do ponto de vista histórico, como que o projeto evoluiu, resolveu os seus problemas e se transformou numa ferramenta útil na educação. Então, conforme me apresentou, meu nome é Fábio, eu sou voluntário desde 2007. Eu, atualmente, tenho usado a palavra voluntário nas apresentações externas, porque, quando a gente escreve editor, algumas pessoas pensam que editor é algum cargo com algum direito ou alguma remuneração, mas não é isso. Voluntário, aquela pessoa foi lá, atualmente até obrigada a criar uma conta, mas antes nem isso. E edita, e vai ali, troca uma vírgula. Então, já estou há algum tempo mais velho que eu, só o Célio. Então, se vocês tiverem interesse em arqueologia mesmo, no tempo que estavam tentando escrever o Media Week em Fortran, daí vocês falem com o Célio. Para coisas não tão antigas, eu posso ajudar. Bom. Não está passando? Está aí. Antes de 2007, eu já tinha algum contato com a Wikipédia, mas era bem pequeno mesmo. Estava crescendo banda larga no Brasil, então a gente começava a ter acesso à internet. Ainda as pessoas não acreditavam muito na Wikipédia. Ela começava a ganhar alguma presença, sobretudo a Wikipédia em inglês. Ganhava alguma presença. E as pessoas diziam assim, não, isso aí nunca vai funcionar. Qualquer um pode ir lá, pode botar qualquer palavrão, qualquer bobagem. E eu disse, não funciona, é um bom projeto. E eu acabei me registrando justamente para provar que era um bom projeto, que eu ia lá e queria corrigir se as coisas estavam erradas para dizer que era bom. Então, as pessoas diziam, viu, lá no Wikipédia está escrito errado. Eu ia lá e tentava corrigir. Então, eu entrei nessa época aí. Inicialmente, eu acabei me interessando mais por escrever sobre matemática e depois eu comecei a fazer uma coisa que chamavam de tarefas visuais. Hoje essa expressão está bem pouco usada no projeto, mas era verificar as mudanças recentes, tirar edições de má fé, o que a gente chama de vandalismo, corrigir erro de português, botar formatação, melhorar, fazer pequenos trabalhos. Daí eu acabei me envolvendo, me tornei administrador já no ano seguinte, em 2008. E nessa época eu fiz questão de escrever. Eu era solteiro, não tinha filho, morava com meu pai, com minha mãe, era estudante. Hoje nenhuma dessas informações são verdadeiras. Tudo mudou na minha vida, muita coisa mudou de lá para cá. Então, a minha capacidade de me dedicar ao projeto oscilou muito. Então, hoje eu sou professor, eu tenho um filho de 10 anos, e, bom, muita coisa muda na nossa vida, né? E nessa época que eu entrei, foi numa época que muito mais gente entrou, porque não foi coincidência quando as pessoas começaram a ter acesso à internet. E começou a haver muitos conflitos lá dentro. Os conflitos, eles crescem quando tem mais gente. Se a gente tem duas pessoas, tem um conflito. Se a gente tem 10 pessoas, são 10 pessoas para brigar com as outras 9, né? Então, foi um período que mudou muita coisa naquela época. Realmente, a comunidade estava mudando. Começavam a surgir os draws, né? A gente tinha problema com comportamento disruptivo, pessoas que entravam de má fé, a gente não sabia por quê. Sinceramente, até hoje eu não sei por quê. Mas existem esses LTAs, esses usuários que criam uma conta, daí são banidos, criam outra, criam outra, criam outra, e ficam... Tem gente que está lá que é mais velho que eu no projeto, mas só está lá para incomodar. Pode parecer incrível para quem não é da Wikipedia, mas tem gente que está mais de 15 anos lá, criando contas para fazer edições, para incomodar, basicamente. Muitas vezes essas pessoas também fazem boas edições, diluem suas más edições. Mas estão lá. Então, isso era uma coisa que começava a ser relevante naquela época. E a gente tinha, naquela época, uma comunidade muito experiente. Essa personagem aí é o Ike Petan, e eu votei de propósito para chamar a atenção, isso era tratado por uma parcela, claro, da comunidade como uma espécie de mascote. Nunca foi um mascote de verdade, mas algumas pessoas tratavam o Ike Petan como um mascote da Ike Petan. E aí ela está representando, a vassoura é o símbolo dos administradores, administradores tentando controlar os trolls. Então, nós vivíamos essa época em que as regras estavam mal estabelecidas em português, a comunidade era crescente, inexperiente, matura. Havia acusações, ah, aquele cara é da panelinha. Quando alguém tentava resolver algum problema, um grupo de usuários tentava resolver algum problema, alguém dizia, não, o cara é da panelinha, ele é autoritário, ele está tentando tomar controle. E isso era muito complicado. E os administradores, os administradores, para quem não conhece o projeto, são usuários, assim, usuários que ganharam a confiança da comunidade. A comunidade são aquelas pessoas que estão ali registradas e editam. Porque também, para quem não sabe, eu fui falando isso, a Wikipedia é um projeto comunitário, existe uma comunidade ali que se auto-reconhece como a comunidade, e se refere à Wikipedia como o projeto. E essa comunidade, ela pode dar estatutos para outros usuários, como os de administradores. Atualmente existem vários, mas naquela época existiam poucos. O mais frequente era o de administrador. Então, os administradores ficavam na responsabilidade de tentar resolver esses problemas, mas eles não conseguiam, porque havia uma desconfiança sobre eles, e os próprios trolls lançavam, os próprios usuários mal intencionados lançavam. uma desconfiança sobre eles. Então, quando eu entrei na Wikipedia, esse foi o problema grave que estava ali naquela comunidade, em 2007, 2008. Foi um problema que estava bem forte. Pessoas que tinham boas intenções, outras pessoas brigando, um excesso de conflitos. E era muito difícil de resolver isso. que alguns aqui talvez tenham vivido, é certo que alguns de vocês viveram aquela época, mas existia um procedimento chamado sanção de insultos, com esse nome. E daí, quando alguém fazia um insulto, ele podia receber uma punição, e essa punição era feita uma votação para decidir, então, cada votação era um evento. Isso era bastante desorganizado, o que atrapalhava ainda mais o funcionamento normal do projeto, na minha opinião, e dava espaço para esses usuários disruptivos. Os administradores tinham baixa autonomia, eles não podiam tomar decisões, porque tinham que botar em votação qualquer decisão. E o ambiente comunitário era desagradável, basicamente desagradável. Bom, nessa época, havia um grande esforço de criar conteúdo. A Wikipedia era pequena, as pessoas queriam que os outros leitores encontrassem a Wikipedia pelo Google. O Google já existia, já era bastante popular. Então, havia esse objetivo de criar verbetes. Vamos criar novos verbetes, criar novos verbetes. E existia a expressão azular na Wikipedia. Aqui já está meio em desuso também, eu acho. Azular, porque quando tem um link num artigo, se o link vai para um artigo que existe, o link é azul. Se o artigo não foi criado ainda, o link fica em vermelho. Então, azular era ir lá, clicar naquele link vermelho, criar o artigo, e o link ficava azul. Então, havia muito esse esforço em azular o Wikipedia. E a própria comunidade, às vezes, abria mão das próprias regras do projeto e permitiam criar artigos sem muito rigor. Então, uma das regras mais importantes do projeto é a proibição de pesquisa inédita, quer dizer, uma pessoa não pode ir lá e botar as suas próprias opiniões, suas próprias conclusões, sem citar fontes. A pesquisa inédita é bem ampla aqui, não é só conteúdo original no sentido científico, mas as próprias conclusões de uma pessoa, as próprias opiniões, qualquer coisa que ela não possa citar. Então, isso não era imposto. Na verdade, não era imposto. A maior parte dos artigos tinha problema de verificabilidade, o que causava uma baixa percepção dessa qualidade, né? Uma baixa qualidade e uma percepção ainda pior. Isso que eu via como, naquela época, uma dificuldade para esses problemas educacionais. A desconfiança que havia de que a Wikipedia pudesse ser um projeto, serviço dentro de sala de aula, dentro da universidade. Essa era uma grande, grande, grande barreira a ser vencida que a gente tinha naquela época, lá por 2008, 2009. Então, as pessoas não queriam aceitar a Wikipedia ainda naquela época. Já era um bom projeto, mas, sobretudo, a Wikipedia em português, para quem não viveu o período, realmente, a Wikipedia em português tinha uma reputação muito ruim. Não era visto como de boa qualidade. E isso atrapalhava muito a intenção que a gente tinha de levar para as escolas, levar para as universidades. As pessoas torciam o nariz para a gente quando a gente falava disso. E eu botei ali uma ragtag band, porque o próprio Jimmy Wales, o Jimmy Wales é um dos criadores da Wikipedia, ele falou em alguma palestra que eu li muito tempo, como que um bando, um bando, sei lá, como trazer um bando de fuleiros aí, voluntários fuleiros, criaram a Wikipedia. Então, naquela época, a gente era um bando de usuários, que estávamos brincando de escrever uma enciclopédia. Alguém chegou a falar isso na esplanada. A gente está aqui brincando de escrever uma enciclopédia, e a gente nunca vai chegar lá. E, sinceramente, às vezes, eu desconfiava. Será que um dia a gente vai chegar lá? Às vezes, eu mesmo não acreditava naquele nosso intento de transformar a Wikipedia num projeto de verdade. De verdade, ele era, mas um projeto de boa qualidade, um projeto como a gente tem hoje, tão bem estruturado. Para completar, a Wikipédia lusófona era uma espécie de isolado. não havia pessoas com estatutos globais, quer dizer, não havia aqueles usuários dentro da Wikipédia em português, dentro da Wikipédia em português, a Wikipédia em lusófona é como a gente chama a Wikipédia de língua portuguesa. Dentro da Wikipédia de língua portuguesa, não tinha usuários, que foi assim, boa conexão com os programadores do MediaWiki, com as pessoas lá do Meta, do projeto Meta que gere os projetos como um todo. Então, a gente era realmente uma ilha isolada. Quando a gente tinha alguma dúvida, a gente não sabia nem para quem perguntar. A gente tinha pouquíssimo contato com a Fundação Wikimedia, pouquíssimo contato direto. Então, isso ainda era uma barreira a mais para que a gente avançasse com esses projetos. Então, o nosso grande desafio de como avançar com a Wikipédia, já havia ideia de que a gente precisa avançar para melhorar a Wikipédia, a gente precisa ter maior contato com as instituições existindo, só que para ter maior contato com as instituições existindo, a gente precisava apresentar uma melhor qualidade. Então, a gente ficava preso. E nós tínhamos a Wikipédia em inglês. a Wikipédia em inglófona. Eu sempre disse, eu já falei várias vezes as frases desse tipo, que a Wikipédia em inglófona era uma bênção e uma condenação, uma salvação e uma condenação. Porque, por um lado, a gente tinha de onde tirar conteúdo, a gente tinha de onde traduzir, então nos ajudava muito. Nós tínhamos um modelo lá de funcionamento, de comunidade, de regras, de organização, que era bem mais funcional que o nosso. Por outro, nos condenava porque a gente era sempre julgado com base na Wikipédia em inglês. Então, eu muitas vezes escutei, ah, mas eu nem olho o Wikipédia em português, eu olho o Wikipédia em inglês, porque o Wikipédia em inglês é muito melhor. Inclusive, havia usuários que preferiam editar só em inglês. Não, não vou escrever em português, só vou trabalhar em inglês, porque o Wikipédia em inglês é melhor. Melhor e pronto, então vou trabalhar lá. vou torcer para o time que está ganhando. Então, nesse momento, a gente tinha inúmeros desafios a vencer, e mesmo quando a Wikipédia em português já começava a ter um conteúdo melhor, a Wikipédia em inglófono não parecia ser melhor ainda, as pessoas nos julgavam assim. Até interessante, porque eu já, em outras ocasiões, eu peguei livros que eu considerava referência, Psiclopédia Conhecer, a Barça, o Almanac Abril, que foram grandes referências na época que eu era estudante, nos anos 80 e 90. E daí, quando a gente lê, aquele material já não parece ser tão bom quanto a gente guarda na nossa memória efetiva, porque nós temos uma nova exigência, um novo padrão. Quando eu olho aqueles verbetes nesses almanacs, eu acho que como eles eram curtos, como eles eram pouco informativos, como eles traziam um ponto de vista bem singular, bem simplificado, raramente traziam uma discussão mais ampla, como a gente encontra nas Wikipédias hoje. Mas, assim, a gente sempre foi caminhando naquela época de que a Wikipédia em inglês era melhor que em português, então as pessoas desacreditavam na Wikipédia em português, e isso durou bastante tempo, bem além desse momento que eu botei aqui. Mas nós tínhamos várias coisas, nós tínhamos editores muito qualificados e dedicados, a gente continua tendo pessoas que se dedicam muito ao projeto, e tem pessoas que trabalham Wikipédia em português realmente com muito, muito carinho. quem não participa ainda acaba não sabendo, mas tem pessoas que dedicam horas do seu dia, dia após dia, por anos, e que põe muito, muito trabalho para ter texto bem escrito. Então havia muita gente com amor pelo projeto, e eu escrevo ali, as pessoas vão rir, adolescentes com tempo e energia. isso foi muito importante, segue sendo muito importante, a Wikipédia precisa de pessoas que possam ficar ali olhando as mudanças recentes, quem não sabe as mudanças recentes, qualquer um pode olhar, é livre, vocês podem olhar isso lá na Wikipédia, mostra uma listagem de tudo que foi alterado nos últimos minutos. E tem gente que vai ali e olha a diferença da edição, para ver o que foi feito, para ver se aquela alteração foi boa ou foi má. Isso é muito importante, e naquela época era mais importante ainda do que é hoje. Naquela época havia havia mais movimentação, e a gente precisava de gente ali numa espécie de videogame da Wikipédia, uma espécie que é olhar as alterações, ver se é boa, ver se é ruim. E eu botei ali em laranja, as laranjas baixas começavam a acabar. Então, quando eu entrei no Wikipédia, tinha muito artigo legal e fácil, as laranjas baixas, as frutas baixas do PEC são fáceis de colher. Então, é bacana, todo mundo que chega ali quer escrever um artigo sobre a sua cidade. Ah, vou escrever sobre Porto Alegre. Quando eu já tinha Porto Alegre, mas eu escrevi sobre a Praça da Incol, que é uma praça aqui em Porto Alegre. Então, havia essas coisas fáceis, essas coisas bem gerais, bem grandes, que a gente chama os frutos mais baixos, são mais fáceis a gente colher. Aí já começavam a acabar, né? Aquela coisa de azular a Wikipédia, os frutos mais baixos estavam acabando e a gente já estava tendo que começar ou a melhorar os artigos que estavam criados ou a subir um pouco, botar o banquinho para colher as frutas mais altas do pé. Então, aí já começam a ter uma dificuldade nesse sentido que pode pensar que é bom. Bom, temos conteúdo, mas começa a ser difícil de motivar as pessoas, né? Eu coloquei aí a homenagem ao nosso amigo Pietro. Eu conheci o Pietro em 2009 no Wikimania e não só por causa do Pietro, mas por ter participado desse congresso em 2009. Eu acabei tendo uma visão diferente do projeto. Pela primeira vez eu via esse aspecto da organização, né? Então, em 2009, nesse congresso, eu conheci pessoas em que eu falava cara, tu é de qual projeto? Eu disse, não, não sou de projeto não. Então, tá fazendo o que aqui? Tá atuando em um congresso da Wikimedia, que é a fundação que mantém a Wikipédia. E tu veio fazer o quê? Ah, não. Então, assim, as pessoas começaram a me explicar que existe um movimento por detrás, ligado a pessoas ligadas a software livre, a cultura livre, recursos educacionais abertos. Eu nunca tinha ouvido falar daquilo, tá? Pra mim, a Wikipédia era um site. Era isso. Tá, um pouquinho mais do que isso, mas vamos dizer... O que eu mais enxergava, o Wikipédia era um site onde a gente editava, botava conteúdo e tava brincando de fazer uma enciclopédia. Então, é nesse momento que eu ouvi falar de que havia uma organização assim, bem complexa por detrás da Wikipédia, e que havia essa parte de movimento fora de pessoas que se organizavam, entre outras coisas, pra ir nas universidades, pra ir nas escolas e mostrar o funcionamento da Wikipédia. Então, aí, isso foi... Mudou bastante a minha relação, conhecer essas pessoas e ver, assim, que não é só um site, tá? Daí, depois de 2011, como eu disse, toda a minha vida mudou, tá? Então, daí, a partir daí, eu vou ser docente da URGS. Daí, bom, eu sou professor da URGS, eu vou ter bem menos tempo pro projeto, então, isso é fácil de ver minhas oscilações em termos do projeto. E essa é uma fase péssima pra comunidade. Então, eu tô entrando na universidade, eu tenho a intenção de começar a usar meus conhecimentos da Wikipédia dentro da universidade como professora, mas a comunidade, naquela época, tava uma bagunça, uma bagunça horrorosa. realmente, na minha opinião, a pior fase pra saúde comunitária. Mesmo tendo havido muitas brigas posteriormente, eu interpreto aquele momento como o pior de tudo que eu já vi dentro da Wikipédia. E, enfim, nessa época, também, em função disso, a Fundação Empídia criou o projeto Catalizador. O projeto Catalizador foi um projeto financiado pela Fundação Wikimídia, que é a Fundação que mantém o que pede, e que visava várias coisas, entre elas, a organização de atividades nas universidades. Então, aí, eu sou aquele cara que tá na imagem mais no canto ali, de camisa, no centro da ONACA, que era uma pessoa contratada pela WMF pra fazer parte do projeto Catalizador. E, no canto, o professor Rafael Pesi, que é meu amigão, professor do Instituto de Física da URGS. Ele é um cara superlegal. E ele é superconectado em produção de conteúdo livre, recursos educacionais abertos, ciência aberta, todas essas coisas legais, né? E ele é bastante ativo nisso. E eu conheci ele no PAP, no Projeto de Aperfeiçoamento Pedagógico, que é uma espécie de curso que os professores fazem ao serem contratados. E daí nós encontramos, assim, os nossos interesses em conteúdo aberto, conteúdo livre, Wikipédia, e ele passou a participar. Na verdade, ele criou uma turma envolvendo Wikipédia na URGS um semestre antes de mim. Ele foi antes de mim e eu fui o que a gente chamava de embaixador, eu ajudava ele, né? Esse foi o evento que a gente fez na URGS, tá? Isso aí é no Teatro do Instituto de Matemática. Bom, agora eu vou falar um pouco, como é que foi a nossa experiência nessa época em que nós estivemos trabalhando juntos, tá? Nós fizemos atividade em algumas disciplinas do Instituto de Física, eu já não lembro o nome de todas, mas eu tenho certeza que a gente fez Física 3, que é uma disciplina de Física dada aos cursos de Engenharia, que envolve ótica, materiais, é uma disciplina meio enciclopédica, assim, tem vários contos diferentes, e também em disciplina para licenciatura em Física. Daí eu trabalhei com PESI na Física em algumas disciplinas de Matemática, eu mesmo e com o professor Ezequiel. o Ezequiel Salter é meu colega no Departamento de Matemática Pura e Aplicada, e nós trabalhamos em disciplinas da Engenharia e uma disciplina da Licenciatura em Matemática. Então, Cálculo Numérico é uma disciplina oferecida aos cursos, a quase todos os cursos de Engenharia, todos os cursos de Engenharia, eu acho, mas também alguns outros cursos. aí são turmas oferecidas à Engenharia, nós tivemos um bom resultado, sabe, essa disciplina de Cálculo Numérico foi a primeira no Instituto de Matemática e teve um bom resultado, nós tivemos alguns verbetes de boa qualidade, nós tivemos algumas imagens carregadas no Commons e os estudantes ficaram bem felizes, eu lembro que era uma experiência nova e os estudantes não esperavam e eles acharam bem bacana, até porque eles não conheciam o funcionamento da Wikipedia ainda, e eu disse, ah, legal, vocês vão fazer um trabalho, vocês em vez de entregar para mim ou jogar no lixo, vocês vão deixar ali para os colegas de vocês no futuro e daí, é legal, daí eles ficavam orgulhosos, no semestre seguinte os alunos diziam, ah, esse foi meu colega, meu veterano que fez esse artigo aqui, é legal, tá, e foi bem positivo, vinha sendo bem positivo, eu não tenho mais dado o Cálculo Numérico, então não tenho mais feito essa atividade, o Cálculo Numérico mudou bastante de lá para cá, daí, mas a gente começou a sentir ali que os tópicos foram ficando escassos, tá, à medida que os assuntos do plano de ensino iam sendo cobertos, a atividade ia ficando difícil, ia ficando difícil para os alunos, eles já tinham dificuldade de se aventurar para alguma coisa mais avançada, ou não queriam tomar tempo com alguma coisa que não fosse cair na prova, então havia, assim, essa dificuldade, tá, e houve um arrefecimento, com a medida que foram passando o semestre, eu fui sentindo um arrefecimento, os alunos não se interessavam tanto, a qualidade já não era tão boa, tá. Matemática aplicada, eu já acho que o resultado não foi tão bom, matemática aplicada, matemática aplicada é uma disciplina bastante teórica, tá, aplicada se refere a matemática pura, não é que é, se refere a teoria, né, não é, é aplicada no sentido que é matemática que se aplica a física, a engenharia, então é uma disciplina bastante teórica, também é uma disciplina com turmas oferecidas na engenharia, tipicamente as turmas na engenharia são grandes, por exemplo, hoje, nesse momento, eu sou professor de uma das turmas de matemática aplicada, eu tenho 58 alunos na sala, e tinha mais vaga, os estudantes ficaram bem felizes, isso se repetiu de novo, e inclusive aconteceu que eu costumava da matemática aplicada que, num semestre, no semestre seguinte cálculo numérico, e às vezes tinha alguns alunos, os alunos eram meus alunos de matemática aplicada, da engenharia química, e depois se matriculavam comigo no cálculo numérico, e daí eles queriam fazer de novo a atividade, tivemos bons artigos, imagens carregadas, tivemos o que se esperava, de novo, os tópicos se tornaram mais escassos, o resultado não foi tão bom quanto o anterior, e eu comecei a ter, matemática aplicada, como é uma disciplina que eu praticamente pego todo semestre, andei muito mais, eu andei até até a pandemia, começou a aparecer muita tradução, então aí a ferramenta de tradução, ela começou a jogar contra mim, as traduções, eu queria dizer, as traduções não são tão boas, e rapidamente os tópicos se tornaram muito abstratos para os estudantes, então, à medida que aqueles tópicos mais diretos da disciplina foram feitos, os outros começaram a ficar avançados, pouco correlacionados, começaram a se tornar um problema para mim, então isso é uma coisa que eu acho que as pessoas de exatas têm que estar atentas, é uma coisa que eu que eu sinto, quanto mais teórica a disciplina, maior a dificuldade que eu tenho com esse sentido, eu vou retornar, aplicações da matemática, isso é uma disciplina para licenciatura na turna, foi um horror, foi um horror, o professor era o Ezequia, e ele me chamou como embaixador, esse foi o pior resultado que eu tive, os alunos não queriam participar, daí eu fui, na primeira vez que eu fui conversar com os alunos, fui tentar motivá-los, olha que legal, não, não quero, não quero saber do Wicpad, algum disse, daí, não, mas é interessante, vocês serão professores em escolas, isso já faz alguns anos, uns oito anos, não dizem assim, daí vocês são professores em escolas, vocês vão poder usar isso com os estudantes, vocês, é um argumento, na hora de serem contratados, não, não, a gente, a gente vai dar aula em escola que não tem computador, como é que sim, como é que tu sabe, não, não quero, então houve uma rejeição muito grande daquele grupo, ponto, e aquele grupo não quis, acho que teve uma pessoa só que aceitou participar, os outros se recusaram, isso, isso foi bem surpreendente para mim, até porque a gente falou com outros professores que são realmente responsáveis pelos currículos ali da licenciatura, são os professores que eram mais experientes, e eles também acharam, mas como assim, é importante que vocês levem para eles essas novas técnicas, novas medidas, mas não, não teve aceitação naquele momento, eu fiquei bastante triste com essa disciplina, tá? Então, eu acho ali que a física, o professor Rafael Péz conseguiu muitos resultados bons, nós conseguimos em cálculo numérico e à medida que a coisa foi ficando abstrata, foi tomando os tópicos, foi ficando mais difícil. Algumas especificidades de exatas, que eu acho, eu acho que muda muito a experiência que os alunos têm conforme o que eles estão, conforme a área. Eu acho que quem está trabalhando com ciências humanas não vai ter a mesma coisa, a experiência de exatas, a mesma coisa de biológicas e mesmo dentro de uma grande área pode ter diferente. Mas mesmo dentro das exatas, eu senti que algumas disciplinas são mais, mais fáceis de lidar, e outras são mais difíceis de lidar em atividades com o Equipédio. Especificidade que eu acho. Os estudantes tipicamente trabalham no limite do seu conhecimento. Trabalhar num... Ser professor de matemática é, a gente acha normal, um índice de aprovação de 20% e 40%. Isso acontece, até depois vou falar a coisa do pós-pandemia, semestre passado eu tive uma turma que teve 30% de aprovação e... e... e pra gente isso... E tá, isso é um exagero enorme, 30% de aprovação, né? Porque... Mas é normal, é bem normal a reprovação de 20% a 40% nas turmas, turma após turma, tá? não... Os alunos realmente estão trabalhando no limite dos seus conhecimentos, eles estão sobrecarregados com o cargo de trabalho, isso é bem comum nos cursos de engenharia, que os estudantes se matriculam às vezes em 30 horas por semana e daí tem que estudar muito por causa da disciplina. Daí o que acontece? Esses tópicos que vão além do plano de ensino são frequentemente inacessíveis, são muito difíceis, ou eles teriam que estudar para aprender aquilo, tanto quanto eles estudam para aprender um tópico do plano de ensino e tomam muito tempo deles. Então, havia uma necessidade muito grande para mim de pegar os tópicos que são o que eles estão aprendendo, que são aquilo que já está no plano de ensino, já está em aula, que vai cair na prova, ou coisas que eles possam entender sem grande dificuldade a partir daquilo que está sendo trabalhado. Os verbetes da Wikipédia, tanto em português, em inglês, qualquer língua são escritos em nível de pós-graduação. O verbete de matemática tipicamente está escrito em nível de especialista. Teve muita... É assim, enfim, assim que se transformou e mesmo quando tem uma abordagem mais simples acaba misturando com observações mais abstratas. então isso também é um cuidado que a gente tem que ter. Como que a gente vai ajudar o aluno a ele ficar no lugar onde ele consegue contribuir sem estragar o que está escrito num nível que ele não acessa. Dificuldades que são bem específicas, gráficos, às vezes, fazer um gráfico que fica bom nem sempre é tão fácil quanto parece. Lei tem que ser uma linguagem para escrever fórmulas matemáticas e é aquilo. A Wikipédia tem uma espécie de editor de fórmulas que não exige conhecer o Latex, mas é que nem editor visual ou editor de código-fonte. Na prática, precisa. Então, isso acaba sendo uma dificuldade a mais e muitas vezes estudante de graduação não tem conhecimento da linguagem Latex. Então, quem é de exatas e pretende entrar aí tem que estar atento a isso. Deixa eu acender a luz se for escuro. Pronto, acho que melhorou. Então, para quem for da área de exatas e for botar seus alunos lá, tem que levar em consideração essas dificuldades. E eu sempre digo, vai lá e faz um verbete para ver como é que funciona na prática. Porque escrever o verbete exige mais do que ler. Não é porque o aluno lê o verbete e ele entende o artigo que ele vai conseguir fazer um parecido. Não é tanto assim. Então, daí dificuldades que a gente encontra é que tem aluno que vai lá e quer fazer o trabalho para ganhar nota. Ponto. É isso. Quer se livrar para fazer qualquer coisa e ganhar nota. Isso é um problema para o professor. Isso é o aluno que vai criar trabalho para o professor e não vai produzir conteúdo de qualidade. É capaz de botar plágio para lá, né? Com violação de direitos autorais. Isso é uma preocupação que a gente tem que ter. E... Então, a solução que a gente encontrou foi... O trabalho deve ser opcional. Porque se o aluno não quer fazer o trabalho, ele pode ainda fazer as provas para sair com ar na disciplina. Outra coisa que a gente botou, a nota do trabalho não deve influenciar na aprovação. Então, assim, o aluno que está estudando só para ser aprovado não entra. Não vai contribuir positivamente. A gente deixa para aqueles alunos que querem saltar do conceito B para A ou C para B. Então, o aluno que está prestes a ser aprovado não é o trabalho que vai salvar. Não... Porque... Até porque a gente acha que o aluno que está com dificuldade de ser aprovado é melhor ele se concentrar no básico do que ele... Tirar o tempo dele fazendo uma atividade na Equipédia que talvez não seja mais positivo para ele. Tá? Os alunos têm que estar conscientes de que o conteúdo vai ser público. Tá? Eles têm que estar conscientes que aquilo que eles estão fazendo é algo que eles vão entregar para outras pessoas. Não é algo que ele entrega para o professor, professor de lei e joga fora. É algo que fica lá e que tem o nome da nossa instituição, tem o nome da nossa universidade e o nome deles. E se eles fizerem bem feito eles vão poder contar para os outros colegas e se orgulhar daquilo. Para mim esse item 3 é importante. E também ajuda a contar com a avaliação das pessoas da própria Wikipédia. Porque o aluno pode chegar e falar e falar Ah, professor, mas eu fiz com tanto carinho, tanto esforço, não está tão ruim assim. Dá a convenção ali e o teu colega ali que reverteu a tua edição. Então, então a gente tem que contar com isso. A comunidade, ela é nossa amiga, né? A comunidade vem ao nosso favor. Sobre o item 2 de que o trabalho não deve influenciar na aprovação, eu botei ali que alguns alunos vão com a lógica do lavador de para-brisa, sabe? Aquele lavador, tu para o carro, tu quer que lave o vidro? Não, não quero. Ele lava igual para depois pedir dinheiro. É isso. Vai ter aluno que vai querer entrar no projeto, vai querer fazer alguma coisa para depois dizer Ah, mas eu fiquei com quase seis, eu podia ser aprovado. Então, isso pode acontecer, né? Acontece. Tá, isso acontece. Então, os professores têm que estar atentos para eles combinar bem com os alunos, como é que vai ser? Combinar bem com os alunos quando aquilo vai ser realmente positivo para o aluno? Porque o principal é ser positivo para o aluno, né? O nosso objetivo não é botar conteúdo na Wikipedia, o nosso objetivo é aprendizado aluno enquanto professor, né? Daí, o que que acontece? Que eu imagino que seja a dificuldade de todos os professores de todas as áreas, tem trabalho entregue de última hora, daí o professor recebe um monte de e-mails dizendo, ah, botei o trabalho na Wikipedia, daí está no fim de semana, você tem que corrigir prova, corrigir trabalho, ainda tem que ler os trabalhos na Wikipedia e daí se tem algum erro já não dá mais tempo de corrigir ou tem pouco tempo para corrigir. Então, esse eu acho que seja um problema bem geral e eu também vejo, daí acompanhando, daí não é só comigo, acompanhando o que acontece na Wikipedia com outros projetos que estão ali, eu vejo que isso acontece com um monte de alunos mais ou menos no mesmo dia, nos mesmos dias, largam um monte de trabalho, alguns mal formatados, assim, porque algumas pessoas ainda têm o hábito de não escrever direto no iPad, mas faz no Word, faz no seu computador, depois joga o conteúdo lá, a gente percebe isso, então, aí eu suponho que seja realmente uma dificuldade geral com todos os professores dependentes da área, né? Daí a gente vê trabalhos que são abandonados, quer dizer, o aluno começou o artigo e deixa porque desistiu, aquilo não serve mais para nada para ele. Fábio, eu vou precisar ser a chata que vou dizer que o tempo está acabando, acabou. se você pudesse encargar para os finales. Ah, eu fui tão devagar, eu tinha calculado... Tá. Desculpa. Então, não tem muita coisa, tá? Daí, bom, então, eu tinha posto dificuldades em todo arreglamento da Wikipédia, como eu fui devagar, e, bom, diferença de linguagem que a gente vê entre a acadêmica e a Wikipédia, que a gente tem que, enquanto a linguagem acadêmica valoriza o ineditismo na Wikipédia não, a acadêmica tem o tal mostrar erudição na Wikipédia tem que ser objetivo, na acadêmica gosta de jargão na Wikipédia não, enfim, a acadêmica tem um vocabulário meio empolado, a gente gosta de simplicidade, essas coisas. e eu tinha calculado um minuto por lâmina, mas eu acho que eu até fiz três minutos por lâmina, tá? E, às vezes, a comunidade, ela reage demais pra gente, né? A gente tem ajuda dos wikipedistas, a Wikipédia tem suas regras, a Wikipédia não é a casa da mão de Joana, isso é excelente pro professor, tá? Mas pode haver algumas, se a comunidade é uma reação, é um sistema imunológico, pode haver algumas reações exageradas, algumas reações autoimunes, a gente pode ter reversão exagerada, a página é marcada pela eliminação, problemas, enfim, tá? Então, daí, o que eu sugiro, usa a página de teste, conversar com o professor, e acho que todo professor que participa, tá? Ela, ele tem que conhecer o projeto, tá? Então, deixa eu só denominar aqui, a Wikipédia torna explícito como o conhecimento é construído, um processo infinito e dinâmico, com opiniões, com opiniões confrontantes em uma discussão vívida. Tá? Isso é uma frase do Rafael Pes, aquele meu colega da física, e eu acho que isso é muito importante, essa reação pela qual a gente está começando a ter uma maior aceitação, mas, infelizmente, essa aceitação só vem da universidade, ainda uma maior dificuldade de obter aceitação nas escolas da Wikipédia. Eu imagino que vocês, outras pessoas, igualmente, estejam sentindo isso, tá bom, pessoal? Tá ok, então eu não vou me alongar, eu vou parar, eu acho que o mais importante eu falei, eu tinha deixado algumas coisas menos importantes. Ai, muito obrigada, eu fiquei aqui nessa situação horrorosa de ter que te pedir pra parar, porque foi ótimo, nossa, eu não sei vocês, pessoal, mas eu achei muito bacana, e se você puder, Fábio, por favor, compartilhar esses slides com a gente, eu coloco lá na... Eu até anotei o nome das imagens pra botar lá, vocês vão botar no Commons, né? Isso. Eu boto a lista das imagens. Depois eu te mando por e-mail explicando como que eu preciso que você faça pra não alugar. E muito obrigada mais uma vez, foi muito bacana, eu já estou ansiosa pra gente continuar esse papo na discussão. Agora, deixa eu mostrar a minha tela, que vocês me desculpem que a minha filha está com um pouquinho de sono, ela está chorando um pouquinho, não sei se está vazando pra vocês. Se estiver, me desculpe. E agora, eu queria pedir pra Erika Geti Suka apresentar pra gente, por favor. Erika, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Erika vai agora fazer a parte do tutorial, né? Desde o começo do ano, a partir de desejo expresso pela comunidade, a gente tem uma apresentação de um professor e um tutorial um pouco mais prático mostrando um pouco dessas especificidades dos projetos Wikimedia voltados para os usos pedagógicos e com os estudantes, né? Então, hoje a Erika veio aqui pra apresentar um pouco pra gente sobre o Escolha, criando visualizações a partir do Wikidata. A Erika é doutoranda em Ciência da Computação pelo Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, é mestre em Ciência da Computação pela USP também e bacharel em Engenharia de Sistemas. As áreas de pesquisa são representação do conhecimento, privacidade de dados, web semântica e Wikidata. Erika, por favor, o palco é seu. Boa tarde, tudo bem? Eu sou a Erika, eu sou peruana, então falo com um pouco de sotaque, ou bastante, mas se vocês acham que eu não entender alguma frase minha, por favor, podem me pedir para repetir. E como a Amanda falou, é essa primeira vez que eu vou participar da oficina e eu fico muito agradecida pelo convite. E eu vou começar. Como seleciono? Ahn... 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 Oh, senhor... Vocês conseguem ver minha tela? Tá bem borrado. Acho que o computador tava pensando. Ahn... 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 Ainda continua assim? Sim. Ahn... Ahn... Você quer me mandar o link no Slack, talvez, e aí eu abro aqui e compartilha? Tá bom. É... Minha internet trava um pouquinho, talvez por isso. Isso, me manda o link aqui no Slack, que daí eu compartilho pra você. e aí... e aí... e aí... Ainda não chegou. Mandou no Slack mesmo? Tá no e-mail, tá? Acabei de ver. Sim. Deixa eu compartilhar a minha tela. Então, é parte de compartilhar aqui, né? É, por favor. Aí eu vou compartilhar daqui e aí eu vou passando pra você, você vai me dando um toque. Tá bom, tá bom. Ah, minha internet às vezes é assim. Tudo bem, sem problemas. Deixa eu ver. Então, como a Amanda comentou, hoje eu vou apresentar a escolha, criando visualizações a partir do Wikidata. Mas eu vou me concentrar na experiência que eu tenho, que basicamente se resume a um projeto relacionado ao NeuroMatch. E já vou explicar o que é. E a Amanda já me apresentou bem rapidinho. E como eu lhe comento, sou estudante de Ciências da Computação pelo IME, na USP. Eu queria começar com um conceito de semântica. Ah, mas é claro. Eu gosto de conversar com um conceito de semântica e relacionar com Wikidata, com a escola e com a Wikipédia. Porque está relacionado com a questão da evolução da internet. Eu, por exemplo, venho de um laboratório que basicamente a gente trabalha com muitas questões teóricas, lógica, inferência e dados. Mas a web semântica, em certa forma, é um modelo que ela termina implementando esses modelos lógicos que às vezes os teóricos desenvolvem. E a ideia que trago é, desde que a internet está sendo usada até o dia de hoje, ela passou por algumas fases. E a fase que a Wikidata representa e outras plataformas que implementam a ideologia da web semântica é o conceito da semântica. E é um conceito que ela vai introduzir da forma que ela vai dizer assim. O que significa semântica para um computador? Vai ser as atribuições e valorações às propriedades de um dado. O que não se tinha desde o início da internet? Porque quando a internet foi criada, a gente só veia uma tela estática no início. Mas com o tempo, os usuários foram crescendo, as plataformas foram desenvolvendo, apareceram as mídias sociais, e as informações que o usuário conseguia ler e enviar foram sendo melhoradas e foi crescendo o requerimento por isso. Só que agora está se falando de uma era da internet onde o usuário já não só consome, como produz informação. E essa informação, ela termina sendo alocada na internet. Só que esse tipo de informações, ela precisa de um modelo que sustente tudo isso. E esse é o modelo da web semântica. No próximo slide, Eu descrivo que é a Wikidata. A Wikidata é uma plataforma que ela implementa a web semântica. E é uma plataforma, a diferença de outras que existem, que são privadas, ela vai trazer certas atribuições, certas propriedades, que é do nosso interesse para o pessoal que é da educação, que é do lado acadêmico. Como, por exemplo, que é uma plataforma livre, que ninguém vai precisar pagar por isso, e ela é de dominio público também. E ela é colaborativa, significa que eu consigo trabalhar com meu grupo de pesquisa e com outros grupos de pesquisa a nível internacional e mundial. E ela vai ser multilingüe. É uma plataforma que eu vou conseguir lidar com informações que foram estruturadas em várias línguas, o que antes não era possível, como as internets, que tinham um modelo mais clássico. A Wikidata vai ser uma plataforma que ela vai me permitir interagir com outras informações, com outras plataformas, que não necessariamente estão na web semântica, ou que não necessariamente foram implementadas seguindo esse modelo. Mas eu consigo criar uma conexão com esses dados. E ela, a Wikidata, é uma plataforma que vai servir como suporte para os espaços direcionados da Wikipedia. E a gente sabe que essa informação consiga ser conectada com a Wikipedia, consiga ser localizada mais facilmente no Google. E a outra propriedade é a forma como a Wikidata vai estruturar os dados. É uma estruturação que já não segue a forma tradicional, que geralmente era em tabelas, por exemplo. Só que agora vamos usar grafos. Vamos lidar com ítens, conceitos, objetos criados em esta plataforma. E esses objetos vão ser conectados a outras informações através de uma rede, da ideia de um grafo de conceitos. E a minha intenção de trazer, de apresentar, por exemplo, neste slide, essa arquitetura de linguagens para mencionar que a internet, ela se baseia em um conjunto de padrões que me permitem intercambiar dados. E esses padrões para o modelo da web semântica, eles foram desenvolvidos ao longo dos anos. Ainda não são perfeitos, mas na Wikidata ela usa, principalmente o padrão chamado Sparkle, que é uma linguagem computacional que ela foi concebida há um tempo atrás e sobre esse modelo foram implementados vários racionadores que trabalham na internet e que a Wikidata também implementa. E existem outros padrões que ainda estão sendo desenvolvidos e que a gente não precisa aprender deles, mas que, em certa forma, a gente vai, se começar a trabalhar com a Wikidata, em alguma forma a gente vai terminar ouvindo o nome desses padrões. E o que é a escolha? A escolha vai ser um projeto que ele vai me permitir reusar as informações ou visualizar as informações da Wikidata. Principalmente, a escolha é um projeto que ela vai focar em criar visualizações predefinidas dos dados que já estão armazenados na Wikidata. que tipo de informações? Como, por exemplo, informações de perfis acadêmicos, de autores, de instituições de pesquisa, e assim por adiante. a escolha é um projeto que ela ajuda as pessoas que não têm ainda um arcabouso sobre, por exemplo, consulta sobre linguagens computacionais que se usam na web semântica. Se você não sabe por enquanto, a escolha é uma boa alternativa porque ela vai trazer as informações, as visualizações pré-definidas desde que já existam na Wikidata. E neste slide, ele está apresentando o perfil do Neuromachi que já existe dentro da escolha. O Neuromachi é um centro de pesquisa em matemática avançada e neurociência. É um grupo de pesquisa que tem aproximadamente 10 anos de existência na USP. E ao longo desse tempo, o instituto criou aproximadamente 500 artigos de pesquisa sobre neurociência, sobre matemática, sobre redes neuronais. É um instituto que ele chegou a criar pesquisa única aqui na América Latina. e para o Neuromachi a Wikidata tem sido uma ferramenta muito idônea para implementar vários requisitos que a instituição ou vários desafios que a instituição tem, como, por exemplo, a possibilidade de publicar e compartilhar conhecimento científico de forma livre, rápida, sem a necessidade de ter que fazer um pagamento mensual, por exemplo, a plataforma. e assim por adiante. Então, o Neuromachi é uma instituição que ela tem muita informação a compartilhar e a escolha é um projeto da Wikidata que ela permite visualizar as informações do Neuromachi de uma forma praticamente automática. Próximo slide. E não só sobre uma instituição específica que representa quase 200 pesquisadores. dentro da escolha eu consigo visualizar também de forma pré-definida a informação de pesquisadores de forma individual. E nesse caso eu coloquei o perfil do professor António Gauves que é o professor que fundou o grupo de pesquisa do Neuromachi é o professor que ele escreveu muitos artigos e que muito do trabalho dele foi e possibilitou o trabalho de muitos outros brasileiros e outros colaboradores internacionais. Então, é um professor que ele está fazendo muita história e que agora com a possibilidade de que essa informação existe na Wikidata agora essas informações conseguem ser públicas para quem goste ou quem precise conhecer ou ainda não conhece por exemplo a relevância da pesquisa no Brasil. E o que Amanda está mostrando são por exemplo as consultas da rede de autores o árbol acadêmico do professor Gauves eu não tinha visto ainda mas é algo que por exemplo já veio incluso dentro da escolha porque a escolha foi pensada para compartilhar informação acadêmica Eu estou tentando fazer aqui com o touch mas está difícil com o mouse vai ser melhor depois vocês brinquem com essas visualizações com o mouse porque com o touch é mais difícil Aí por exemplo o gráfico dos co-autores por exemplo o meu chefe era o João e o João sempre falava para mim é importante para um grupo de pesquisa conseguir verba para o projeto desde que se demonstre que os pesquisadores estão interagindo com colaboradores internacionais Então aí por exemplo com quais países o Norma te colaborou está aí sobre a Wikidata acreditem acreditem a Wikidata é uma plataforma da web semântica bastante amigável em comparação a algumas outras que eu já tive que ver e a Amanda só está mostrando a tela principal na tela ela vai ela vai mostrar opções sobre como sobre onde criar um novo item dentro do universo Wikidata por exemplo Aqui é importante você ver se você está logado aqui no caso eu estou logado com a minha conta profissional Se você quiser pode continuar descrevendo Erika eu vou fazendo aqui o que você manda Não que isso assim eu sei que de fato faz um tutorial muito mais detalhado Eder e a minha intenção era um pouco percorrer um pouco a Wikidata eu sei que é um pouco desafiador para quem não vê um pouco da computação ou da área da tecnologia mexer com isso mas o que você consegue fazer com a Wikidata uma vez que você já cria vários itens por exemplo eu queria acho que no slide seguinte deixa eu ver na tela é outra interface da Wikidata menos amigável que a anterior que é uma tela que você consegue consultar as informações que estão na Wikidata que são milhares através de uma linguagem computacional e nessa imagem a Amanda só está mostrando o que seria uma consulta em Sparkle e Sparkle é a linguagem que eu comentei anteriormente serve para consultar as informações o Sparkle é uma linguagem que ela vai ter vai obedecer um padrão e na plataforma da Wikidata por exemplo ela vai representar em uma cor vermelha as palavras que são consideradas chaves você não vai mexer em uma dessas palavras as de verde elas vão ser consideradas as variáveis que você vai pesquisar e as as palavras que estão com VDT e demais são códigos que me permitem identificar as propriedades que eu quero consultar de um objeto na Wikidata era só isso que eu queria comentar que tipo de informações eu posso modelar no caso de um autor de um pesquisador de um de uma pessoa que foi criada dentro da Wikidata e que tem como ocupação pesquisador diretor e é assim por adiante o perfil do António Galvez na Wikidata por exemplo ela tem bastante informação porque é uma pessoa relevante é uma pessoa que ela vai ter muitos vínculos como por exemplo a instituição de neuromática ele vai ter vários carros várias ocupações com uma data de início ou data de fim vai ter alunos que estudaram com ele alunos que se formaram organizações com as que interagem e acho que a Amanda está chegando a uma parte importante que tem uma parte que fala sobre identificadores acadêmicos que aí seria a parte onde a Wikidata consegue conectar as informações do item que foi criado dentro da plataforma com as plataformas que estão fora da Wikidata como por exemplo currículo Lattes plataforma Lattes identificador na pesquisa de Google identificador no Orsid por exemplo e assim por adiante esse o item do professor é um item muito enriquecido dentro da Wikidata logo por ter muitas conexões é um item que vai ser muito importante dentro da rede da Wikidata do Neuromach perdão e sobre um artigo científico um artigo científico dentro da plataforma da Wikidata também vai ser um item com informações pertinentes se você quiser entrar a mandar eu coloquei esse exemplo porque foi um dos artigos que continua sendo muito citado do professor Galvez e do grupo do Neuromach e um artigo científico que foi inserido na Wikidata e ele consegue ter muitas informações completas e pertinentes como por exemplo temos temas de pesquisa em vários idiomas pode ser se for necessário o idioma que foi publicado o artigo a data que foi publicada a revista que foi publicada as citações que esse artigo tem um número a ordem em que o trabalho tem as citações os autores que também são outras entidades com suas próprias informações então o item artigo científico realmente ele 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 consegui na Wikidata conseguimos enriquecer de uma forma muito grande o tipo de informações que uma pessoa da biblioteconomia por exemplo precisa e que é um item de dados dentro da plataforma Wikidata a Wikidata como eu comento é uma plataforma um banco de dados que implementa um modelo semântico e o item principal um dado para a Wikidata é um item e o item ele vai representar algum conceito do universo do mundo do que a gente quer representar no meu caso eu mostrei um item que é um pesquisador que ao mesmo tempo um ser humano que ao mesmo tempo é um brasileiro e um francês mas também eu apresentei um artigo científico mas o que poderia ser um item representado na Wikidata um livro de pesquisa um sentimento sentimento amor ou por exemplo um conceito abstracto os sentimentos as cores personagens de livros tudo que a gente precisa representar nas distintas áreas de conhecimento a Wikidata ela consegue em alguma forma formalizar organizar e criar uma estrutura hierárquica dessas informações e isso dá muito trabalho mas está sendo feito não só por uma pessoa mas de forma colaborativa e por exemplo na imagem é mostrado o conceito evaristo que é uma pessoa um item ele vai ter um identificador único que para nós não vai ser muito sentido vai ser uma palavra quer com um número bem grande porque dentro da Wikidata os itens tem diferentes identificadores tem diferentes códigos mas para um ser humano não faz sentido um código então a Wikidata vai colocar algumas atribuições a esse item como por exemplo uma descrição e se já coloco uma descrição eu vou colocar uma descrição em alguns idiomas dependendo da pessoa que esteja criando o item as declarações quando eu declaro um objeto e especifico um nome uma descrição eu consigo associar a esse objeto a esse item propriedades que propriedades fazem sentido para um item por exemplo um item professor Galvez faz sentido a propriedade que é um ser humano que tem um sexo que tem uma profissão que tem uma data de nascimento e tem uma nacionalidade e isso vai depender muito do tipo de informação que eu queira inserir na Wikidata se bem que a Wikidata a interface ela vai mostrar uma página um site e ela vai separar em partes ou a declaração de um item perdão o nome de um item a descrição de um item as declarações de um item por atrás a Wikidata vai representar tudo isso na forma de um grafo só que esse grafo ele vai ser sempre da forma de uma tripla vai ter um subjeto que vai ter um predicado que vai ser associado a um objeto então sempre a gente comenta que a estrutura por trás da Wikidata vai ser um subjeto que vai ter uma propriedade que vai ser associada uma valoração a essa propriedade e isso que em alguma forma a Wikidata representa na interface que ganho usando a Wikidata para armazenar minhas informações eu coloquei pelo menos dois ganhos que eu consigo com isso primeiro que como ela é livre e colaborativa e assim por adiante eu consigo uma alternativa que os acadêmicos temos para preservar informação que talvez nós teria notoriedade de outra forma me explico nós temos a possibilidade de colocar as informações que são importantes para nosso contexto e de forma livre e colaborativa e sem pago e isso dá um grande potencial para nossos interesses e é uma grande possibilidade a outra uma vez que você consiga inserir aquelas informações dentro da Wikidata você consegue exportar essas informações para serem analisadas por outras plataformas você consegue consultar através da plataforma da própria Wikidata você consegue relacionar esses dados também com outras plataformas então essas duas potencialidades são são muito importantes para quem gostaria de curtir este tipo de plataforma é sem modo Erika tem muito mais slides só acho que uns poucos já mas está acabando já terminou o tempo também vamos encerrando hoje eu estou achata que isso Ah é só para finalizar tem a a Wikidata ela ela oferece algo que é muito importante você pode também estruturar informação que seria sensível que seria além de informações concretas como sexo edade nascimento e demais você conseguiria por exemplo alocar um grupo étnico a um pesquisador é uma informação sensível porque você poderia dizer que um pesquisador negro indígena e assim por diante porque existe a possibilidade de criar essa informação e ser asociada a outra propriedade e isso é uma a possibilidade de ser mais específico de ser de trazer informações novas que não eram possíveis em ambientes mais brutos por dizer assim mais ocupados com o rápido a Wikidata traz essa possibilidade de você dar notoriedade e dar visualização a informações que não seriam tão facilmente encontradas de outra forma Criterios de notoriedade o mais importante dentro da Wikidata se você consegue associar e relacionar mais informações a uma entidade esta informação é muito mais fácil que ela seja encontrada no site que ela aparezca ela vai ser mais importante então desde que ela existe desde que ela comienza a ser associada a vários outros plataformas e a outros elementos da rede ela consegue ter um critério de notoriedade maior e isso é algo importante que a gente pode aproveitar eu coloquei bibliografia que fala sobre como usar escolha como a experiência das pessoas de Wikidata como uma plataforma de aprendizagem que mais eu coloquei e alguns exemplos que eu usei usando Wikidata dentro do contexto do Neuromatch é isso obrigada muito obrigada Erika eu vou disponibilizar depois esses slides também para vocês brincarem um pouco com esses links que a Erika passou acho que o bacana do escolha né Erika é quando você vai mexendo e vai vendo todas as possibilidades que ele permite então aproveitem depois esses links que a Erika passou para brincarem um pouco e verem todas as visualizações com esse professor porque é um professor extremamente reconhecido e que tem uma boa descrição do percurso acadêmico dele no Wikidata então gera boas visualizações no escolha também então convido todos a brincarem com esses links depois e depois contem para a gente o que vocês acham então antes da gente finalizar a nossa oficina de hoje nós abrimos o nosso espaço para questões e vocês podem escrever as questões no chat ou podem também abrir o microfone se vocês quiserem falar tanto para a Erika quanto para o Fábio eu vou começar então fazendo uma pergunta para o Fábio Fábio você chegou a pensar em usar outros projetos com os estudantes de exatas além da Wikipédia além da Wikipédia e do Commons eu não entrei em nenhum a gente chegou a discutir do Books mas eu acho que um tanto quanto a Wikipédia tem muito mais visibilidade os alunos se sentem mais motivados eu lembro que o Pese tinha mais interesse no Books mas não Rafael Pese mas acho que não chegou a fazer nada o Wikidata não existia naquela época o Wikidata é bem restente em termos da minha existência na Wikipédia sim eu fico pensando que o Wikidata pode abrir muitas possibilidades se você tiver empolgado animado a gente depois pode trocar algumas figurinhas e acho que é um projeto bastante interessante para visualizações para ajudar os alunos a entenderem a fazer alfabetização computacional algo que não é tão difícil de se fazer com alunos de exatas tanto quanto é em outras áreas os alunos de exatas geralmente são alfabetizados computacionalmente ao longo da graduação mas é também uma outra opção pedagógica para se fazer isso uma pergunta aqui no chat Fábio você acha mais difícil ser um Wikiducador hoje ou em outro período que você destacou perguntou João Alexandre Pechansky o projeto mudou muito as expectativas em relação a editar também sim isso é uma coisa a Wikipédia é cada vez mais difícil as laranjas baixas já foram colhidas tem então tirado assuntos de atualidade daí sim tem muita laranja baixa ser colhida mas já está bem mais difícil a exigência da comunidade está muito maior hoje não dá para botar conteúdo ali sem fonte ainda tem muita coisa a ser melhorada não estou dizendo que está melhor nesse exato momento já tem todos aqueles problemas intrínsecos que eu botei ali o ensino remoto durante a pandemia criou um déficit educacional enorme para a gente então realmente nesse momento eu nem recomecei o projeto Wikipedia na universidade porque eu estou esperando que os estudantes se concentrem em recuperar aquilo que eles perderam então a semana passada eu tive uma turma com 30% de aprovação era uma turma pequena se matricularam ali uns uns 30 alunos não lembro alguns foram trancando desistindo não sei saindo da lista de chamada né e no final ainda teve uma reprovação bem alta isso é geral isso é geral eu sei que várias as nossas disciplinas estão acontecendo os alunos eu vou dizer o tal do a gente chamou de ensino remoto emergencial o ERI a queixa do ERI é geral os alunos se queixam do ERI os professores se queixam do ERI todo mundo chama do ERI tá então a gente hoje a gente está tentando recuperar está no terceiro semestre depois do ensino remoto a gente está tentando recuperar isso então nesse momento realmente eu acho que é uma dificuldade a mais mas uma forma geral acho que uma coisa foi vencida João eu lembro que os primeiros projetos começaram lá e tinha artigos sendo mandado a eliminação sobre a justificativa a Wikipédia não é um repositório de trabalhos escolares ponto tá porque existe uma regra da Wikipédia que já foi bem mais citada agora é menos citada que é o que a Wikipédia não é e daí lá uma das coisas não é um repositório de trabalhos escolares isso era usado para eliminar os artigos dos estudantes então isso passou eu acho que hoje tem mais aceitação como eu falo né não tá foi ótimo alguém tem alguma outra questão quer comentar alguma coisa sobre o seu próprio Ricardo é obrigado então pessoal pela pelo convite o Fábio me convidou eu entrei em contato com ele porque justamente eu queria trabalhar com os alunos e uma coisa que me chamou muito a atenção Fábio quando eu pedi para os alunos para fazerem um trabalho justamente naquela tua ideia o trabalho final da disciplina muitas vezes uma coisa que fica lá engavetada no Moodle ninguém vai ler então vamos tentar botar na Wikipédia para ajudar os colegas né e aí uma aluna se deparou com essa questão do ineditismo que o que ela queria era uma coisa muito um assunto muito inédito assim para para aquele verbete que era aqui de Tramandaí aqui no litoral uma ocupação um lugar onde estão fazendo regularização fundiária enfim inclusive a URG está ajudando nisso e ela queria eram muitas ideias entendeu e eu falei e eu falei para ela quem sabe tu tenta regularização fundiária um verbete ao invés de enfim eu sei que ela tinha muita coisa inédita e aí nós pensamos assim de repente no Wikilivros no Wikibooks né que poderia ser assim um ensaio ela poderia fazer um ensaio literário enfim sobre a questão e tudo mais porque no Wikipédia não ia dar para fazer isso então eu fiquei essa questão aonde colocar a Wikipédia tem essa limitação que é quando a gente já não tem vamos dizer a informação registrada por aqueles que deveriam registrar que a imprensa os cientistas né essas pessoas deveriam estar registrando a Wikipédia não se pressa para isso eu poderia explicar detalhadamente porque e dar inúmeros exemplos do porque não dá para deixar cada um escrever o que quer tá não dá mas essa é realmente uma limitação que a gente tem e em certas situações a imprensa não chega né acho que o Célio levantou a mão não sou acostumado com o Zoom mas tem uma mãozinha ali o decano ali o nosso decano o nosso 1% é real o 1% é diga Célio não eu não sei se o Fábio já concluiu eu queria só fazer uma pergunta não é que ele falou dessa coisa de ineditismo foi isso né o Célio eu tava dizendo realmente há razões que nos impedem questão de qualidade não permite que cada um escreva o que quiser mas fala assim eu tenho na verdade não uma mas duas perguntas para a Erika eu queria perguntar para ela como é ao trabalhar com a equidata quais as limitações que em geral as pessoas encontrariam por exemplo sobre a curva de aprendizagem a dificuldade que inicialmente a pessoa poderia ter ao editar um projeto como o equidata que ele me parece menos intuitivo que a wikipedia e uma segunda pergunta para ela também é que nesse trabalho todo feito no contexto do neuromate algo interessante a ser feito eventualmente é a identificação das licenças de alguns repositórios de artigos científicos se isso está sendo identificado e a gente conseguiria não apenas saber revistas que publicam revistas científicas que publicam licenças compatíveis com os projetos wikimedia e eventualmente até migrar esses textos para projetos onde esses textos seriam admissíveis como por exemplo o wixource sobre a curva de aprendizagem eu acho que vai ser muito um pouco do pessoal e do tempo de cada de cada pessoa porque a linguagem que é usada para fazer as consultas é chatinha e essa linguagem já foi simplificada porque ela pode ser ainda mais chata a wikidata ela vai colocar predifinições que elas escondem outras codificações e aí tem a wikidata ela consegue ser um pouquinho mais educativa por isso um pouquinho mais limpa mas ainda assim é chatinha para quem não está muito acostumado e eu acho que se precisaria de alguns cursos sobre os artigos de neuromate dá para saber as revistas onde cada artigo foi publicado sobre colocar essa informação da licença da revista teria que ser verificado muitas das revistas eu acabei criando porque não existiam na wikidata e eu por exemplo não pensei nessa possibilidade de colocar essa informação mas umas as mais importantes já estavam criadas eu não fui quem criou alguém criou e eu só associei alguma informação que para mim era importante que elas tenham como por exemplo aqualis muitas delas não tem aqualis do Brasil e eu acabei inserindo e eu acho que seria um ótimo trabalho para o próximo wikipedista que entrasse a trabalhar na neuromate é isso ótimo a gente tem uma questão do Eder também aqui no chat que é quais os recursos que vocês acham que são faltantes ou que seriam interessantes para aumentar o engajamento tanto dos professores quanto dos estudantes por exemplo ensinar editar projetos específicos como equilíbrios ou como organizar cursos na universidade acho que essa questão aqui é mais geral não só para para ele que para o Fábio mas também a todos os participantes quais recursos que vocês gostariam de ter que acham que seria interessante ter eu acho que já deveria ter vários tutoriais de Wikidata ou preparatórios eu lembro que alguma vez o João comentou em uma apresentação sobre a questão do pensamento computacional que às vezes é muito incentivado na área de exatas mas em outras áreas por exemplo algo que quase não é muito inserido então aí talvez seria uma boa introdução um tutorial sobre isso aí ele teria que ter algumas etapas mas como a Wikidata já é meio que padronizada na linguagem que usa então seriam tutoriais que eles ficariam quase fixos por muito tempo porque seriam muito repetitivos assim então essa seria uma boa forma eu acredito se eu posso responder eu acho é plataforma a gente precisa ter uma plataforma melhor precisa de desenvolvedores acho que a Wikipédia já faz desde que ela surgiu precisando de developers 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 a gente a comunicação é péssima dentro da Wikipédia tanto que a gente está falando da Wikipédia a gente está em uma plataforma que não tem absoluta nenhuma relação com a Wikipédia e nem daria para fazer então quem tenta se comunicar o CEL está rindo não sei se ele está rindo de mim mas a comunicação é péssima dentro da Wikipédia e eu acho que essa e isso é grave mesmo com aquela plataforma agora nova de tutores eu me pergunto se as pessoas que vão fazer pergunta para mim acham a resposta que eu dou e essa é uma pergunta séria que eu estou dizendo porque muitos não voltam eu não sei se eles chegaram a encontrar a minha resposta então e a gente tem aquela situação que é cheio de scripts de gadgets uns funcionam numa esquina funcionam na outra aquilo foi feito por algum voluntário que já não está mais lá presente a gente não sabe se tem manutenção então acho que isso aí realmente melhoraria muito o software melhoraria muito a nossa qualidade de trabalho acho que isso é as dez primeiras prioridades da WMF deve ser software verdade está aí dentro das recomendações para 2030 né o que está sendo pensado como prioritário vamos aguardar e fazer a citação developers 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 né Célio já tem não tem o artigo ainda o Célio vai criar esse artigo é essa frase mesmo do Stephen Stephen Belman eu ri porque coçou a mão para criar o artigo vai lá vai lá vai lá vai lá que eu mando agradecer acho que alguém tem mais alguma questão pessoal específica eu gostaria de agradecer muito de novo Fábio e Érica pela sua disponibilidade de seu tempo de estarem aqui conosco agradecer a todos os participantes que estiveram aqui também é muito bom ter vocês aqui todo mês convido-os a voltarem sempre nas últimas quintas-feiras do mês das penúltimas quintas-feiras do mês perdão sempre de 5 a 7 agora pelo Zoom e muito obrigado uma boa noite a todos e até a próxima obrigado boa noite obrigada a manhã